Queixa não. Vamos ver mais uma matéria do Projeto Comprova aqui na tela? Queixas sobre urnas devem ser registradas com o presidente da mesa. Vamos ver? Será? Esse conteúdo é o classificado pelo projeto como enganoso. Qual é o conteúdo investigado? É uma republicação de um vídeo de 2018, em que a deputada federal Carla Zambelli fala que no dia da votação, os eleitores podem chamar um mesário para registrar denúncias no aplicativo Pardal do TSE em caso de problemas com a urna eletrônica no momento do voto. No final dessa gravação, Zambelli mostra um documento assinado pela então presidente do TSE, Rosa Weber, e pelo então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que contém orientações em situação de complicações no momento do voto. Esse conteúdo é enganoso. É enganoso que os eleitores brasileiros poderão registrar denúncias no aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral que ajuaja problemas na hora da votação das eleições. O vídeo, que contém desinformação, mostra a deputada federal Carla Zambelli, como a gente falou, apresentando uma orientação conjunta do TSE e do Ministério da Segurança Pública sobre o tema. Mas o conteúdo que está circulando agora pelo CUAI é, na verdade, de 2018. Ou seja, antigo. É enganoso. Não acreditem nisso. Inclusive, quando você precisar de informação, checar a informação, entra no metropolis.com. Lá você vai sempre ter a notícia certinha. Não vai ser enganado. Não vai precisar passar ou repassar desinformação, que essa também é uma parte bem... E aí...